Bom dia! Hoje, aqui na Escola Menina Jesus, diretamente do coração da escola, a nossa capela, estamos aqui para mais um momento de reflexão. Você ali no seu escritório, no carro, ali na cozinha, talvez na sua casa. Como é que se esse momento agora para unir-se com o Cristo nesse momento de reflexão? Para uma paradinha, fazer com que nossa alma respire um pouco, se acalme, se sossegue. Muitas vezes somos muito agitados e para esse momento de reflexão, nós vamos pedir a iluminação do Divino Espírito Santo para que Ele nos ilumine e nos conduza nesse momento de união com o nosso Deus. Espírito de Deus, vem e fica aqui, Espírito de Deus, vem e fica aqui. Espírito de Deus, vem e fica aqui, e passeia no meio do Teu povo, e toca o coração do Teu povo. Espírito de Deus, vem e fica aqui, e passeia no meio do Teu povo, e toca o coração do Teu povo. Espírito de Deus, vem e fica aqui, e passeia no meio do Teu povo. Mas, em festa, a gente sempre sabe, todo mundo se separa, vai para cá, para lá. E vamos ouvir o que acontece. Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus, em todos os anos, em Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro, depois começaram a procurá-lo, entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram de Jerusalém, à procura dele. Três dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que viam o menino, estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe me disse, Meu filho, por que você fez isso conosco? Olhe que seus pais, seu pai e eu, estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu, Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava deles dizer. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré, e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria e estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Maria conservava tudo em seu coração. Ela não entendeu, talvez, no momento, a resposta do menino Jesus, mas ela guardou em seu coração. Quando ela perdeu o menino Jesus, ela saiu à procura dele. Quando eu procuro o meu Jesus, quando eu o perco, aonde eu vou procurá-lo? Maria procurou entre os parentes, entre os amigos, mas também procurou ele na igreja. Quando minha alma está inquieta, não está tranquila, a quem eu que vou? A quem eu procuro para que venha me consolar? Vamos fazer como Maria. Vamos até o Sacrário. É lá que eu vou encontrar o que vai acalmar a minha alma, o que vai trazer um socego, um acalento para mim. Peçamos, Amém Santíssima, que ela acalme o nosso coração por esse momento que é um momento diferente, como todo mundo já fala, mas é um momento agora mais diferente ainda, porque nós já estamos abrindo um leque para a volta para que nós possamos, como Maria, encontrar Jesus. E sei que em todas as nossas escolas, temos o Sacrário, temos o Cristo na nossa espera. Então, vamos procurá-lo lá, para que ele possa acalmar a nossa alma, para que ele possa dar a tranquilidade ao nosso Espírito. Eu não sei qual é o problema que talvez você possa estar passando na sua vida, e talvez você ache que não há solução. Tenha calma. Silencie o seu coração diante do Senhor. Deixe que Ele fale. Deixe que Ele te torne. Deixe que Ele te traga a resposta. Muitas vezes, vai buscar respostas de pessoas que não podem lidar. Mas Deus, sim, na sua fidelidade, no seu amor, na sua infinita misericórdia, vai lhe conceder todas as respostas que você precisar. E vai acalmar o seu coração. Então, calma. Muita calma. Se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria que calma, e sua alma vai passar. Eu daria a você, e chora e medo, e enquanto você chora, aproveite pra orar. Porque quem chora, pra Deus, é consolado, é bem aberturado, e não não desampara. Ele, em vez de julgará as suas lágrimas, e não desabarca e deixa Ele te abraçar. Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Eu diria que esse refluxo a sua alma. Calma, calma. Não se preocupe, tenha calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu diria que esse refluxo a sua alma. Agradeço a todos que participaram conosco nesse momento. Ao Andrei Rodrigo, que fez parte com a gente, da nossa equipe, a professora coordenadora Jânia, a professora Jaque, que esteve nos auxiliando. E tenhamos uma semana abençoada. Obrigada. Amém. Amém. Amém.